Antes de sentar, usa a boca, sei que não é mais moça Barba a porra toda e quando for sentar Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca, quer pensar então pensa Mais aqui pra minha rua Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Antes de sentar, usa a boca, sei que não é mais moça Barba a porra toda e quando for sentar Deita, 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 deita Com força, com força na rola Deita, com força, com força na rola Eu vou sentar por cima desse menino Sinto bem gostoso pra você Eu danço rindo E correndo Rebalo Cidadão com força, com força na rola Cidadão com força, com força na rola Cidadão com força Cidadão com força, com força na rola Senhor André E cidadão com força, com força na rola E quando for sentar Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa Mas tipo a minha rola Reflete com o pau da boca Reflete com o pau da boca Tente de sentar Usa a boca Sei que não é mais moça Lava porra toda E quando for sentar Senta, deita, deita Senta, deita Tão com força, com força Na rola Senta, deita Tão com força, com força Na rola Eu vou sentar Por cima desse menino Senta bem gostoso Pra você eu tô sorrindo E correndo Rebolo Cidadão com força, com força Na rola Cidadão com força, com força Na rola Cidadão com força Pica de cica Pica de cica E aí DJ Choquito E aí DJ Toddinho Manda ela chamar no problema Que nós é a solução cachorro Canal Funk Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Manda 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 Manda